Fala galera, de boa? Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer uma edição com tons quentes no Lightroom Se liga só no antes e depois E aí, gostou da edição? Então assiste o vídeo até o final pra você aplicar hoje mesmo nas suas fotos Já estamos aqui no Lightroom e essa é a nossa foto editada Então nós vamos partir dessa foto e chegar nesse resultado, beleza? Então vamos lá, vou redefinir minha foto e começar a nossa edição pelo painel básico Eu não vou mexer no balanço de branco porque eu acho que tá ok Vou só aumentar um pouco da exposição Deixa eu só fazer um corte aqui dessa foto, deixar alinhar ela, show de bola Vou diminuir um pouco dos realces, deixar em menos 24 Aumentar as sombras pra ganhar mais detalhes Abrir um pouquinho os brancos e fechar os pretos Agora aqui em presença eu vou aumentar um pouco da textura, vou deixar em mais 10 Se você não tem textura no seu Lightroom, aumenta um pouquinho só da claridade, não aumenta muito, beleza? Agora eu vou aumentar saturação e vibração Vou deixar os dois em mais 18 Show de bola, pular aqui pro painel de curvas Vou pegar esse pontinho das sombras e vou subir Vou criar outro ponto aqui nas sombras e trazer pra baixo pra ganhar mais contraste E vou fazer outro ponto aqui nos meus tons Pra devolver um pouco do brilho da nossa foto, beleza? Agora eu vou aqui em RGB e vou mudar pro canal do azul Vou adicionar amarelo nos realces e um pouquinho de azul nas sombras Vamos pular pro painel HSL Aqui na matiz eu basicamente vou mexer somente aqui na ambientação Eu vou deixar esse verde mais amarelado Então aqui na matiz do verde eu vou deixar em menos 100 E na matiz do amarelo eu deixei aqui em menos 34 Vou diminuir também um pouquinho da saturação do laranja Vou deixar em menos 10 Vou aumentar a saturação do amarelo e do verde também Deixei aqui em menos 30, menos 31 Agora em luminância eu vou aumentar um pouco da luminância do laranja Do amarelo e é isso O painel HSL já foi Vou pular pro painel calibração Aqui começando com a matiz do vermelho Eu vou aumentar um pouco, vou deixar aqui em mais 23 Vou aumentar um pouquinho também da saturação Vou aumentar um pouquinho da matiz do verde Deixei mais 30 E na matiz do azul primário eu vou diminuir Deixei menos 24, menos 23 Show de bola Agora eu vou no painel efeitos E vou adicionar uma vinheta bem leve Adicionar aqui menos 11, menos 10 Diminuir o ponto médio Aumentar arredondamento e difusão E também os realces Então só pra dar uma vinheta bem leve Chamar mais atenção pro centro da foto Agora vamos partir pras ferramentas Eu vou pegar aqui o pincel de ajuste E vou fazer um tratamento de pele Bem simples Tratamento de pele Eu recomendo muito que você faça no Photoshop Mas se você não tem domínio do Photoshop Você pode fazer no Lightroom Mas tomando alguns cuidados Eu vou deixar aqui Menos 40 de textura E mais 40 de nitidez Vou apertar a tecla O Pra saber onde que eu tô passando E vou passar aqui na pele dela Show de bola Tomar cuidado pra não passar nos olhos Na boca Tudo isso que eu já falei várias vezes aqui no canal Então apertar O novamente Pra desativar a sobreposição da máscara Show de bola É um tratamento de pele Bem simples Só pra suavizar mais um pouquinho a pele dela Nada muito trabalhado Agora eu vou aqui na ferramenta filtro radial Vou redefinir Aumentar um pouquinho a exposição E criar um ajuste aqui no rosto dela Pra dar um brilho a mais Vou criar um novo ajuste Vou posicionar ele aqui em cima Porque tem uma invasão de luz aqui de cima Vou aumentar um pouquinho a temperatura E aumentar um pouquinho a exposição Só pra realçar mais essa entrada de luz E vou pegar meu pincel Vou aumentar um pouquinho da exposição Vou colocar mais 0,25 E vou clarear algumas partes Por exemplo aqui do rosto dela Vou dar um realce aqui Vou dar um realce aqui no nariz Na bochecha Aqui nos cabelos dela Então é um ajuste bem leve Deixa eu colocar aqui o antes e depois Mas que já dá um brilho a mais na nossa foto Agora vamos ver como era a nossa foto original Foto original E foto editada E aqui você pode levar pro Photoshop Fazer um tratamento de pele Trabalhar com outras técnicas Que não é possível fazer aqui no Lightroom E aí, gostou da edição? Então se liga Se você quer aprender Photoshop e Lightroom comigo Eu vou deixar aqui na descrição O link pro meu curso completo E se você gostou desse vídeo Deixa o like E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Esse conteúdo é 100% gratuito Então deixar o like Comentar Ativar o sininho É a sua forma de pagamento Não esquece de me seguir também no Instagram Underline Bruno Fox E faz o seguinte Deixa aqui nos comentários Qual assunto você quer ver aqui no canal É isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti